O ministro-chefe da Casa Civil também confirmou hoje que o governo vai liberar 100 milhões de reais para a finalização da primeira fase da segunda ponte sobre o rio Guaíba, que liga Porto Alegre ao continente. O anúncio foi feito depois do ministro se reunir com a bancada parlamentar do Rio Grande do Sul. As obras da ponte, que estão com 35% de execução, integram o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC.